Professora Padrícia Marlin, tudo bem? Bom dia! Abre o microfone, abre o microfone, está fechado. Gente, justo eu que sou tão, né? Fimo fazendo live. Bom dia a todas, todos e todos. É um prazer estar aqui. Estou um pouco rouca. A Salvador está muito, vou pedir desculpa, ontem participando de várias reuniões e volta às aulas. E aí, para dizer que é um prazer estar aqui, sobretudo com o Rebeca, de quem eu sou fã, acompanho diariamente aí o trabalho, a nossa melhor locutora do Brasil, pelas manhãs. Muito bom. Que alegria, uma honra. Uma honra para mim. Obrigada. Imagina, você, Plínio, Mauro, é imperdível. Acho que vocês fazem uma discussão muito qualificada, sobretudo essa discussão da pesquisa Quest, e mostrando ponto a ponto, e desmontando essa... Como é que chama? Esse viés da imprensa hegemônica de atribuir a queda do presidente Lula e do governo a uma situação que não procede em absoluto. Então, acho que é um papel superimportante e é uma das maneiras que a gente tem de combater, inclusive, os negacionistas que só aumentam no lugar de diminuir. Então, eu ia... A gente queria conversar contigo sobre a eleição das comissões, da presidência, das comissões da Câmara ontem, mas antes, então, ainda sobre a pesquisa Quest, e esse eu sei que é um tema... O tema dos direitos, que são muito impropriamente, a gente estava comentando aqui antes, não é, Rebeca? A chamada de costumes, é um tema central no país. E agora, com esta leitura que parte, ou pelo menos parte do governo Lula faz, parte da esquerda faz, que a culpa da queda da popularidade do Lula e do seu governo é dos palestinos, leva a culpa de serem massacrados por Israel, são agora culpados pela queda da popularidade, por causa da declaração de Lula e porque os fundamentalistas evangélicos, ai meu Deus, pelo amor de Deus, estamos ferrados com os fundamentalistas evangélicos. Então, o que eles estão propondo é que Lula faça um movimento mais à direita, eles dizem centro, mas quando a direita diz centro, ela está dentro de direita e passa a combinar o aborto e o MST. Como é que você vê esse caminho indicado para o governo Lula? Olha, Mauro, Rebeca, são, assim, acho que pelo menos duas questões aí, o governo, o PT, esse grupo hegemônico do PT que está no governo, ele tem uma dificuldade muito grande em lidar com o contraditório no seguinte sentido, a extrema direita que é organizada, como a gente viu, que, enfim, a manifestação da Paulista acho que não resta dúvida, se a gente ainda trata de maneira caricatural é um equívoco, então, a leitura que o governo faz da oposição de direita e extrema direita ela é caricatural, não dá a devida importância e não acompanha todo esse movimento, a sensação que dá é que o governo lembra que vai ter disputa na presidência dessas comissões, assim, virou o ano quando começa o trabalho na Câmara que eles vão, não sei, não se organiza, precisa se organizar, e a crítica de esquerda também eles não, eles atribuem isso à queda também, daqui a pouco eles vão atribuir a algumas pessoas que criticam o governo à queda de popularidade do Lula, ninguém, eu acho equivocado por várias razões, a principal delas é que isso faz com que o governo não faça um balanço do que de fato tem causado essa perda de, a queda na aprovação, né, o governo Lula, a gente precisa, muito recentemente, antes de acertadamente falar, fazer o pronunciamento, né, contra o genocídio de Israel na Palestina, ele atacou sua base de apoio, assim, você não tem como segurar, ele atacou as mulheres, né, quando ele atacou, enfim, não atacou diretamente a população negra, mas ele ataca de maneira geral sua base de apoio, entre o grupo de mulheres que o apoiam, a maioria é negra, a população de mulheres negras, então, veja, e ele tem uma queda de apoio justamente na maior região, no centro, né, do grupo, eu estava até comentando contigo, do grupo mais fiel a ele, que é no Sudeste, é muito grande a queda no Sudeste, então, o que isso significa? Significa, do meu ponto de vista, e aí, enfim, que há uma ausência de repertório para lidar com as demandas da sua base de apoio, né, quando as pessoas dizem, olha, isso é pauta de costume, isso é pauta identitária, eu canso de ser xingada, as pessoas acham que é um xingamento de identitária, eu vou montar uma banda, porque na pandemia eu fui tocar bateria e aprendi a tocar ganzá, eu já falei para um dos amigos meus que eu vou montar uma banda chamada As Identitárias, eu adoro isso, isso para mim é um alogio, porque de fato a gente faz oposição ao identitarismo hegemônico, que é o homem branco, né, com alguma idade, que ocupa, inclusive, hoje o Planalto. Suma-se a isso, uma segunda questão que eu falei, né, que eram duas, então, além de atacar a sua base de apoio, quem que elege o governo Lula? São mulheres, somos nós, e pessoas, né, do Nordeste, do Norte e do Nordeste, ele está perdendo apoio no Norte, o Norte do país é importante para ele, né, se a gente for lembrar em 2013, Manaus teve uma das maiores manifestações em 2013, em oposição ao lulismo e aí ao momento do governo Dilma, né, ele não é nacional, eu discordo de quem acha que seja aquele movimento, mas a gente tem quatro grandes manifestações, São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro e Manaus, né, porque Manaus, porque Manaus você tem ali, né, o centro do garimpo ilegal, gente, então, assim, evidente que eles vão ser contra um governo progressista, e que de fato, mais progressista, e que haja como um governo progressista, que de fato vá controlar e vá, então, ou se organizar politicamente para barrar o garimpo ilegal. Mas a segunda questão que eu acho que é super importante e que tem a ver com o equívoco dos seus conselheiros, dos conselheiros do governo, né, para além do seu, primeiro que o ministério é predominantemente masculino, e não é uma questão só de gênero, né, gente, a gente está falando de demanda, a gente está falando de ouvir as nossas demandas, os nossos movimentos estão muito atuantes e organizados. Então, assim, ontem mesmo, até a Maria Carlotto me mandou até uma volta, querida, está aqui, uma reunião com o Lula e os seus ministérios e pessoas da Câmara e do Senado, você tem uma mulher, uma mulher, mas a gente tem ministras mulheres, quer dizer, o ministério comandado por mulheres, eles não são centrais para esse governo? Então, você nomeia mulher e é aquele problema da cota de 30%, que até hoje eu não consigo entender, ninguém consegue me explicar, não que tenha esse dever, mas algum argumento seria interessante, como é que se chega a esse número de 30% se as mulheres são, na sua totalidade, 53% da população brasileira? E aí uma amiga disse, uma amiga da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, ela disse, o que querem as mulheres? Eu respondi, o mundo, obviamente que a gente está, e aí quando a gente diz, o que significa o mundo? Gente, a gente luta por paridade, já que a gente está falando, então assim, o governo, quem o Lula ouve? Os seus ministros e os seus conselheiros, quem são o que eles comem? São homens brancos, são homens brancos de determinadas regiões, mas que estão fora do circuito do eixo sudeste, também atuam como se fosse, então eles são muito hegemônicos, eles são muito, como é que chama? Muito fechados como grupo, e que tem um olhar bastante equivocado da política atual, bastante equivocado, e onde está o equívoco? Para além do acaboço fiscal, para além de não comunicar, não é a maneira de falar, mas é o conteúdo a ser comunicado, não é porque a fala do Nicolas, ela não é bizarra, e ela é preocupante, porque não é a maneira, você vê que ele não faz nenhum uso, nem de TikTok, nem de nenhuma performance, mas o que ele fala é preocupante, é o conteúdo, e aí as pessoas dizem assim, ah, precisamos ir para a rua, sim, a gente não saiu das ruas, a rede brasileira de mulheres cientistas, por exemplo, da qual é uma rede, eu faço parte do grupo executivo, a gente luta, a gente passou, virou o ano novo com demanda, e se mobilizando, a questão toda não é ir para a rua, a questão é ir para a rua, e dizer o quê? O que nós vamos falar com essa população? O que a gente fala para essa mulher que é negra, que é mãe solteira, mãe solo, que está na periferia, fodida, entendeu? Que o filho dela é o alvo da política de segurança, que a esquerda terceiriza, ou para a PM, ou para as milícias, e vamos lembrar, não quero engatar uma na outra, mas vamos lembrar uma coisa, que quem pegou a presidência da comissão de segurança, é o líder da bancada da bala, gente. É isso, eu quero aproveitar que você falou do Nicolas, e pedir uma avaliação sua também, sobre esse discurso, porque ora se mistura, com os ensinamentos do Olavo de Carvalho, ora se mistura com o fundamentalismo religioso, e isso é um absurdo aqui para a gente, é como que alguém aqui falou mais cedo nos comentários, a esquerda não podia entregar os pontos da educação, não poderia entregar dessa forma. Tem uma questão, desculpa se eu engatei numa fala assim muito, mas tem uma questão, eu acho que é isso, as coisas estão interligadas, e isso para te responder, Rebeca, a gente acho que precisaria pensar em duas questões em relação à extrema-direita e aos bolsonaristas, a primeira delas é, eles atuam muito organizadamente, eles atuam muito organizadamente e muito, eles são muito preparados para aquilo que é, para o objetivo deles como extrema-direita, então o que eu estou querendo dizer é, bom, eles se organizaram e cada um foi para uma comissão, e tudo bem, eles são maioria no Congresso, então a maioria no Congresso, a bancada que tem maioria, então ela tem prioridade na escolha do presidente, que ela tem prioridade a gente sabe, mas que esse processo venha sem nenhuma disputa política, também organizada e prévia, não depois, depois que aconteceu, a gente não reverte, é preciso você se antecipar à extrema-direita, e calcular, eu acho que parte disso é não olhar à extrema-direita como se fosse um bando de gente burra, que é isso que a gente fala, o Nicolas, quando as pessoas vão criticar o Nicolas, o Nicolas fala, que burro, onde ele estudou, ele deve, provavelmente ele estudou em escola, que ele não vem de família da periferia, mas ele estudou em escola de classe média da de Minas Gerais, eu morei dois anos em Ouro Preto, a questão é, qual é o conteúdo que a gente produz para a população brasileira, eu tenho feito pesquisa sobre isso, analisando o livro didático de história, sobretudo da história do Brasil, que é consumido, e é um produto altamente lucrativo para as editoras transnacionais que dominam o mercado, além de tudo, e eles têm deputado na Câmara. Então, o livro que é produzido por historiadores e historiadores especialistas, e o conteúdo do Brasil Paralelo, do Olavo de Carvalho e do Nicolas. Se eu falar para vocês o resultado dessa pesquisa, vocês vão ficar chocados, chocados. Como? Olha, vai sair um artigo em breve, numa coletânea sobre a história da Bahia, mas assim, eu vou dar um exemplo de outros, mas em relação à independência do Brasil, por exemplo, os dois têm o seguinte entendimento sobre a independência do Brasil, ela ocorreu, ela começou e terminou no 7 de setembro, e ela foi proclamada por D. Pedro I. Quer dizer, tudo bem, os especialistas ainda fazem uma mediação, ouve o grito do Ipiranga, só que quando eles vão tratar das inúmeras lutas e revoltas que ocorreram em várias províncias do Brasil, eles tratam em bloco e reduzem uma série de projetos de futuro elaborados por mulheres, por indígenas, por negros, negros libertos, negros escravizados, todos participando dessas lutas, eles reduzem isso ao conflito entre portugueses e brasileiros, exatamente como o Brasil Paralelo faz. Ou seja, a visão que estamos entregando, os professores estão entregando na sala de aula para alunos e alunas não é tão diferente assim da visão do Brasil Paralelo. Veja, a visão do livro didático, a gente sabe o livro de parte, certamente os professores fazem mediações, entre o livro e a sala de aula, há mediações dos professores, eu sou professora há muitos anos, mas, assim, bastante anos, inclusive, eu tenho 52 anos, eu comecei a dar aula com 23, então, quase 30 anos, dando sala de aula. Mas, o livro didático, isso contando com o fato de que os professores e professoras falam a mediação, se não houver mediação, a gente está fazendo uma história, a gente está vinculando uma narrativa histórica, sem luta, sem conflito e sem a diversidade do país, tanto do ponto de vista da população, quanto do ponto de vista das religiões, o peso da religião afro no Brasil, e do ponto de vista das localidades que se opuseram a um projeto político hegemônico do centro-sul do Rio de Janeiro, capitaneado por D. Pedro. Então, veja, é mais complexo, só que o livro didático, ele não comporta esse grau de complexidade, veja, e as pessoas não querem esse grau de complexidade. Vou voltar a Nicolas, fiz essa, para voltar a Nicolas. Por que o conteúdo do Nicolas é tão apreciado? A pessoa ainda foi formada em Direito na PUC de Minas Gerais. Exatamente. Nasceu na favela, formado em uma faculdade bem relevante. Isso, estudou Direito na PUC, é uma faculdade excepcional, muito qualificada, se a gente for ver. Mas volto ao ponto que é o seguinte, qual é o eixo de significação do discurso do Nicolas ou de qualquer outra pessoa da extrema-direita que tem tanto apelo? Michel e Bolsonaro. Eles dizem o que o mundo é. Primeiro que eles operam numa tecnologia de pertencimento. Eles vão, você, você é importante, vocês que dão a vida para nós. A gente valoriza as suas vidas. O discurso do Bolsonaro, ele diz, quero defender, estou pedindo amnistia para os pais de família que entregaram, foram para o tudo ou nada, ele não usa esse termo, mas deram as suas vidas por nós no 8 de janeiro e estão sendo presos. Então, eles mobilizam aquilo que a esquerda não quer fazer, que é o quê? Vamos falar em classe, como se a gente não falasse em classe, como se o trabalho do cuidado, que é uma das pautas mais importantes do movimento feminista e das feministas negras, não fosse tratar de classe, só que ele não é remunerado. A diferença é que é um trabalho não remunerado. Então, talvez por isso, esses setores não considerem isso classe. Isso faz algum sentido na cabeça dessas pessoas um pouco mais anacrônicas. Mas, assim, eles tratam de questões afeitas ao cotidiano dessas pessoas. Essa mulher, quem é? Se a gente for pegar as pesquisas, a predominância do eleitorado dos grandes centros do Bolsonaro, ela é mulher, mãe solo da periferia. O país não é um país com a metade de pessoas ricas e metade de pessoas miseráveis. O país não chega a 10% de classe dominante. A gente está falando de setores que são setores muito excluídos, tanto do Estado chegar, quanto de um projeto político que o entenda, entenda a sua demanda. E qual o problema dessa mulher? Por que ela vai encontrar refúgio na igreja evangélica? É a igreja evangélica, gente. E essa demonização não procede. A igreja evangélica, ela é uma política de redução de danos para essa mulher. Lá, ela ganha a cesta básica, lá o filho dela arruma um emprego como um garçom, como um atendente de farmácia, ele sai do tráfico. Lá, ela consegue proteger o filho dela do tráfico, que é o maior drama dessas mulheres, o dilema maior dessas comunidades. E lá, inclusive, ela canta, ela vai para o coral, ela arruma um companheiro. Então, assim, é uma micro Estado do qual ela tem acesso. E não deixa de ser um empoderamento, né, Patrícia, dessas mulheres. Eu lembro que quando a gente estava conversando aqui sobre o IBGE, que lançou os dados, dizendo que o Brasil tem mais estabelecimentos religiosos que instituições de ensino, e isso também diz muito sobre essa conversa que a gente está tendo, me veio muito na memória desse espaço que essas mulheres ocupam nas igrejas, de liderança. Às vezes, essa mulher não tem uma expressividade ali no cotidiano dela, mas chega na igreja, ela é uma liderança. Ela é uma liderança. Isso. Isso. Ela é uma liderança. E aí, assim, qual seria o nosso papel, eu acho, né? Não é ir lá dizer que ela está errada, aliás, ao contrário. Não é ir lá mostrar que, olha, venha para a luz Caroline, né? Essa não é a luz, essa é até, inclusive, de um equívoco, porque parte de uma superioridade moral que não procede, né? Mas é entender é tentar, de alguma maneira, né? Pensar essa tecnologia de pertencimento no nosso campo, mostrando os limites e as possibilidades do tal empreendedorismo, inclusive, né? Quer dizer, ela se organiza coletivamente, esse empreendedorismo, qual é a qual... A gente não consegue dialogar, né? Porque, primeiro, que a gente moraliza o debate, segundo, que a gente caricaturiza o debate, né? Transforma essas pessoas em caricaturas. Gente, a Carol Detoni, que está na comissão, ela foi para a comissão de justiça... É CJ, né? É Constituição, Justiça e Cidadania. Sabe qual é a principal pauta da Carolina Detoni? É acabar com a cota de 30%. Agora, eu pergunto para vocês, essa é uma pauta só da extrema-direita ou tem gente da esquerda que também quer acabar com a cota? Quando você vai para o Congresso e a autoanistia, e ele se autoanistia do não cumprimento da cota e dessas verbas, a gente que está em partido já há muito tempo sabe qual é o esquema das verbas, da partidária. Enfim, não é o caso daqui de chutar tudo, mas o caso é, essa não é uma pauta da direita. Veja, então, como é que a gente fortalece e legitima, como é que o Nicolas se legitima para o seu eleitorado? Quando a gente da esquerda acaba tendo um campo comum que estabelece relações de equivalência entre eles, entre esse grupo político e o outro grupo político. a resiliência do bolsonarismo ela não se explica apenas, não é uma questão cognitiva do seu eleitorado, não é porque eles são burros, não é porque eles alucinam, porque aí também tem gente que diz que as pessoas estão alucinadas, não consigo entender isso, a realidade é um pouquinho mais forte do que o próprio delírio da análise, mas é porque eles não são tão diferentes do que aquilo que a gente imagina do que somos, eles não são tão inferiores do que nós e nós não somos tão superiores a eles, nós concordamos com muita pauta dele, se a gente fizer uma pergunta se de fato o governo ele vai, ele é contra o fim da cota de 30% no Congresso, eu tenho certeza que vai ser a resposta, não sei se alguém aqui que está nos acompanhando tem dúvida, porque ele já anunciou isso, eles não cumpriram a cota, eles foram, eles se auto-anistiaram, o Lula fez aquele discurso falando contra as copas? Exatamente, exatamente, então assim, qual é a diferença deles? É evidente que há uma diferença, são armamentistas, eles são, a política para eles é uma política de morte, eles, por que eles apoiam tanto Israel? Porque Israel, eles tratam Israel como excepcionalidade, o Holocausto como excepcionalidade, porque o horror é quando o branco elimina o branco, é quando o branco tortura o branco, mas quando, então, se há excepcionalidade, é que nenhum horror chegará, né, a esse grau de horror, então, os demais horrores, o que se faz com os palestinos, né, o que se fez com a população africana escravizada por meio do tráfico de escravos, isso não é horror suficiente, ah, então, tudo bem, o que se faz com a população negra, esse encarceramento em massa, não, mas aí não é o horror, porque o horror mesmo, né, é o Holocausto, entendeu? Então, assim, isso explica, temos diferença, evidente que temos, temos diferença de fundo na política diária, no cotidiano, não somos tão diferentes quanto a gente imagina que somos, né, é isso. É um processo histórico de conservadorização ou direitização da esquerda brasileira e mundial, né, não é só um fenômeno brasileiro, né? Eu acho que é um processo histórico, você me permite um ajustezinho? Agora. Não repare? Acho que é um processo histórico. Tem uma professora aqui nessa conversa. Mais do que isso, a gente é unido, a gente discorda direto, mas, enfim, a gente concorda muito também, muito mais que discorda. Mas, eu acho que há um processo de conservadorismo, né, de recrudecer esse conservadorismo dos homens na política. Há muita mulher lutando, há muita possibilidade, há uma construção de imaginação política, há outras possibilidades, há outras formas, né, que a gente tem, a gente vem propondo de se fazer política que não é essa. A questão é, as pessoas não querem nos ouvir, estou falando do governo, né, as pessoas, o conselhão do Lula não é paritário, por exemplo. A gente tem a Rosângela Hilária no conselhão do Lula, que é uma intelectual conhecidíssima, excepcional, tem uma capacidade política de articulação enorme, é do movimento negro e é a coordenadora, né, uma das coordenadoras da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Então, e como ela tem várias mulheres, né, negras, indígenas, do próprio conselhão, por que que não faz um conselho paritário? Por que que não se preocupa com o Ministério Paritário? Né, veja o governo da Espanha, a gente tem algumas, a gente tem alguns exemplos, durante a pandemia, os países que elaboraram as melhores políticas vacinais, eles eram presididos por mulheres, tudo bem que elas ficaram esgotadas e depois precisaram, uma delas precisou, inclusive, pedir licença e sair. De qualquer forma, porque, né, o embate é muito duro para quem está na linha de frente, né, é muito duído, né, muito pesado, mas, enfim, a gente tem força e se organiza, né. Gente, muito bom! Muito bom, Patrícia, queria esticar aqui o assunto muito tempo, porque a gente quer ficar te ouvindo aqui, porque... A gente já passou meia hora, é uma capacidade... Gostou, né, Gostou, né, Gostou, Adorei, o Plínio mandou aqui no nosso grupo, falando que você é muito boa, Patrícia, a gente gostou muito de te ouvir. Oh, queridos, é muito massa estar aqui, eu acompanho vocês, se não diariamente, porque às vezes eu tenho coisas, né, aula e tal, mas toda semana, gosto demais do Mauro, gosto de você também, viu, Rebeca? Muito bom, e vida longa para vocês, e vamos construir, né, a nossa resistência, a nossa, né, tentar aí, né, de alguma manhã, dia das mulheres, né, vamos lutar por paridade, e lutar, né, para que o governo se convença do óbvio, né, que é preciso ouvir os seus ministros, mas ouvir suas ministras, ouvir as mulheres, né, dialogar conosco, né, e tentar aí, né, trazer quanto mais mulheres, quanto mais pessoas, né, o nosso objetivo é ganhar as eleições de 2024 e 2026, sem que o acabou, se o fiscal nos derrube, de vez. Patrícia Marim, votou, votou, votou para as telas, então, vai vir mais vezes aqui. Não, muito bom, não, né, Rebeca, mais vezes, fazer essa bolinha aqui, né, foi ótimo. Legal, Patrícia, vida longa para você também, beijão. Vida longa, divertida e combativa. Beijo, beijo. Vamos lá? Tchau. 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 Obrigado.